O Filho de Davi está passando aqui nessa noite E esta é a tua chance De chamar a atenção do Mestre De chamar a atenção do Filho de Davi Pra tua vida, pra tua história Oh, aleluia Queremos ver o teu milagre, Senhor Nas nossas vidas, na nossa história Oh, aleluia Preciso tanto de uma chance Você também precisa? Sei que o chão não é o meu lugar Estou cansado desta escuridão É por isso que eu te espero É por isso que eu te clamo, Filho de Davi Atende, Senhor O nosso clamor Vai, menino Queria tanto olhar pro céu Contemplar a grandeza do meu Deus Diferente da atitude de comer Quero ver porque eu creio Porque eu tenho fé Queria tanto receber A cura do milagre A cura do milagre Eu quero ver Eu lhe darei o seu nome Com muita fé E ele me atenderá Me colocará de pé O Senhor quer te colocar de pé É a tua vez, vai! Abra, abra os meus olhos Dá-me a visão Eu preciso ver Eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos Dá-me a visão Eu preciso ver Eu quero ver Aquele que faz o milagre Quem quer receber o milagre de Deus É hoje, hein? É hoje! Aleluia! Queria tanto olhar pro céu Contemplar a grandeza do meu Deus Diferente da atitude de comer Quero ver porque eu creio Porque eu tenho fé Queria tanto receber A cura do milagre Eu quero ver Gritarei o seu nome Com muita fé E ele me atenderá Me colocará de pé Abra, abra os meus olhos Dá-me a visão Eu preciso ver Eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos Abra os nossos olhos, Senhor Eu preciso ver Eu quero ver Aquele que faz o milagre E toca, toca em meus olhos E toca, toca em meus olhos Abra os meus olhos Abra os meus olhos Este é o meu sonho Abra os meus olhos 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 Eu preciso ver Eu preciso ver Eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra os meus milagre Abra, abra os meus olhos Aquele que faz o milagre Na minha visão Eu preciso ver Eu quero ver Esta é a minha chance lavoro Abra a mão da tua chance nesta noite Levante a sua mão ao céu E tome posse na tua chance hoje Esta é a tua chance Que Deus abençoe você